Minas Life, nosso jeito de ser. Inscreva-se no nosso canal e curta nossos vídeos. Um abraço! Olá, tudo bem? Eu sou Val Medina e quero mandar um abraço pra você do canal Minas Life e também pra você do canal Emoções Brasil. Lembrando que, neste momento, o melhor é ficar em casa. E fica comigo nesta canção agora do Roberto, que canto pra você. Tudo de bom, o melhor possível pra você a cada dia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão vem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão Quem busca do mesmo bem esta direção caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre esta procissão Para que todos cantem na mesma voz esta oração Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui